RKA4JL – Olá, meu amigo e minha amiga! No vídeo anterior, nós vimos como usar o reagente de Grignard para produzir álcoois primários, secundários e terciários. Neste vídeo, vamos ver a retrossíntese de álcoois, ou seja, o processo ao contrário. E vamos ver também reagente de Grignard com ésteres. Nós temos agora aqui este álcool e vamos ver na retrossíntese os compostos necessários para produzir este álcool no processo do reagente de Grignard. A primeira coisa importante que nós temos que fazer é identificar quem é o carbono da carbonila. Vai ser o carbono onde vai ser produzido o álcool. Este é o carbono da carbonila. Qual é a parte que entrou do reagente de Grignard? Nós temos três partes. Inicialmente, nós vamos quebrar esta parte aqui como sendo a parte que entrou do reagente de Grignard. O que nós vamos ter produzido neste processo no retrocesso? Nós temos o anel aromático. Vamos colocar aqui os seis átomos de carbono, dupla alternando com simples ligação. Muito bem, esta ligação aqui. Agora, aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a presença da carbonila, ela que deu origem ao álcool. Esta parte aqui quebrada veio do reagente de Grignard. Então, nós temos aqui dois carbonos, um, dois. Para acontecer esta ligação, nós precisamos do reagente de Grignard, que forneceu este radical metil. E nós precisamos também de, na primeira etapa, nós temos a presença do solvente, que é o éter dietílico. E, na segunda etapa, um agente protonador, que vai ser o íon H₃O⁺. E quem vai ser o reagente de Grignard? Como nós temos um carbono só, então, o reagente de Grignard vai ser o CH₃, o grupo metil, MgBr. Então, nós temos aí, como reagente de Grignard, o brometo de metilmagnésio. Muito bem, recordando o mecanismo, o que vai acontecer? Então, o metil, que é o agente nucleófilo, vai atacar o carbono da carbonila, que está sedenta por elétrons, que é eletrófilo, e o par de elétrons da ligação π vai vir para o oxigênio. Então, este seria o mecanismo deste composto carbonílico reagindo com o reagente de Grignard, na presença de éter como solvente na primeira etapa e o íon hidroxênio na segunda, para produzir este álcool. Então, seria o processo ao contrário ou o retrocesso deste primeiro álcool produzido. Vamos dar uma olhada no segundo álcool produzido. Nós vamos fazer o mesmo composto, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, dupla alternando com simples ligação. Nós temos aqui os carbonos, aqui a presença da hidroxila e aqui um grupo metil. Então, vamos dar uma olhadinha no que vai ser produzido. Então, primeira coisa, identificando o carbono da carbonila, que ele vem do álcool produzido, e agora nós vamos fazer a quebra aqui. Então, o que vai ser produzido? Então, nós temos aí o anel aromático com 6 átomos de carbono, dupla alternando com simples ligação. Nós temos a presença do carbono. Aqui é o carbono da carbonila, que foi produzir o álcool. E como houve a quebra aqui, nós temos um grupo metil. Muito bem. Então, essa que foi a estrutura carbolínica necessária para produzir esse álcool. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos o reagente de Grinar. Na primeira etapa, junto com ele, nós temos como solvente o éter dietílico. Na segunda etapa, nós temos o H₃O⁺, que vai protonar o processo. E vamos dar uma olhada em qual grupo de Grinar ou reagente Grinar que foi necessário para produzir esse álcool. Então, nós temos um reagente de Grinar com dois carbonos. Então, nós temos um, dois carbonos ligado nele o MgBr. Então, nós temos aqui qual reagente de Grinar? O brometo de etilmagnésio. Então, seguindo o mesmo raciocínio, essa parte carbônica veio e atacou a carbonila, que estava sedenta de elétrons, e o par da ligação π veio para o oxigênio. Então, esse é o composto carbonílico necessário, junto com esse reagente de Grinar, no éter como solvente na primeira etapa, e a protonação com H₃O⁺ para produzir esse álcool em questão. Vamos ver agora mais uma maneira para produzir o mesmo álcool. Então, nós temos aí o anel aromático, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos, dupla alternando com simples ligação, ligado aqui o carbono que tem a presença da hidroxila e o radical retil. Então, nós temos aqui o OH, retil para o lado direito e metil para baixo. Então, vamos ver aí o que vai ser formado. A mesma coisa, identificar o carbono que veio da carbonila, que produziu o álcool, que é esse carbono. Agora, nós vamos fazer a quebra nessa parte aqui do radical. Então, vamos ver o que vai ser formado. Então, nós vamos ter agora o anel aromático como o reagente de Grinar. Então, nós temos o anel aromático, dupla alternando com simples ligação, ligado aí no MgBr. Então, nós temos aí o brometo de fenil magnésio como reagente de Grinar. Como quebrou, o que nós vamos ter aí como a parte carbonílica? Então, nós vamos ter um carbono, a presença da carbonila e mais dois carbonos. Então, nós temos aí um carbono, que é esse aqui de baixo, o etil ligado na carbonila. Seguindo o mesmo mecanismo, não esquecendo que, na primeira etapa, tem a presença do éter dietílico como solvente. E na segunda etapa, o íon H₃O⁺ para protonar a reação. Então, nós vimos aí três maneiras diferentes para sintetizar o mesmo álcool, pensando apenas sobre qual grupo alquil utilizar e como podemos adicioná-lo. Vamos olhar agora a reação genérica de um éster com o reagente de Grinar. Vamos dar uma olhadinha nesse reagente de Grinar. Nós vamos colocar aqui o R, Mg ligado ao X. Nós vamos fazer aí a reação desse reagente de Grinar com um éster. Então, nós temos aqui uma parte carbônica R' ligado no C dupla O e o C dupla O ligado a outro oxigênio e outra parte carbônica, que eu vou chamar de R₂. Isso na primeira etapa. Na segunda etapa, nós vamos usar o H₃O⁺. Então, o que vai acontecer com essa reação genérica? O que vai ser produzido? Nós vamos perceber que o reagente de Grinar vai adicionar duas vezes o carbono na nossa carbonila. Então, nós vamos ter aqui o C dupla O da carbonila, o R' que já estava ligado nela, vai ser adicionado um R deste lado e outro R deste lado. Então, vamos identificar quem é quem. Então, olha aí. O carbono da carbonila está aqui, ele está presente aqui da mesma forma. O R' que era um dos ligantes carbônicos da carbonila está aqui da mesma forma. Agora, foi adicionado duas vezes a parte carbônica do reagente de Grinar em dois lados do éster. Então, foi adicionada essa parte carbônica, que é o R do reagente de Grinar, duas vezes o nosso carbono da carbonila. Vamos dar uma olhada e ver o que acontece no nosso mecanismo. Então, vou pegar aqui um éster, então, R' ligado no C dupla O, ligado ao outro oxigênio e R''. Nós vamos ter aqui o composto de Grinar, o reagente de Grinar. Vou colocar aqui representando o R, com os dois elétrons e a carga negativa. Essa é a parte aqui do composto de Grinar, o nosso carboânion. O que vai acontecer? O oxigênio do éster é mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons para ele, gera uma densidade de carga negativa e gera aqui no carbono uma densidade de carga positiva. Como o nosso reagente de Grinar é nucleófilo e o carbono da carbonila é eletrófilo, ele vai vir aqui e atacar o carbono da carbonila. Consequentemente, o par de elétrons da ligação π vai para o oxigênio. Então, o que nós vamos ter aí na primeira etapa? O R' ligado no carbono, o carbono ligado no oxigênio, o oxigênio tinha seus dois pares de elétrons desemparelhados, ele continua tendo seus dois pares, ganhou mais um da ligação π, três pares de elétrons, adquirindo sua carga negativa, ligado no outro oxigênio, outro oxigênio com seus dois pares disponíveis, ligado no outro radical, que é o R''. E o que entrou aqui? Entrou o R que veio do reagente de Grinar. E o que vai acontecer agora na nossa próxima etapa do mecanismo? Um par de elétrons aqui do oxigênio vai vir e reformar a ligação dupla, ou a ligação π, com o oxigênio. Consequentemente, o carbono vai ter duas, três, quatro ligações. Essa quinta ligação vai vir aqui e vai ser empurrada para o oxigênio, ocorrendo a quebra dela. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o R' ligado no carbono, o carbono fazendo a dupla O com o oxigênio, agora somente dois pares de elétrons disponíveis, ligados no radical R, ou na outra parte carbônica. E o que ficou liberado ou rompido? O oxigênio tinha dois pares de elétrons, recebeu mais um par da ligação, ficou com três pares de elétrons ligados na parte carbônica, no radical R'', ficando com a sua carga negativa. Então, nós produzimos aqui, nesse processo, uma cetona. Como temos um excesso de reagente de Grinhar, ele vai atacar a cetona. Então, vamos colocar aqui o reagente de Grinhar, os dois elétrons, sua carga negativa. Então, ele é um nucleófilo, vai atacar o carbono da cetona, que é eletrófilo. Esse par de elétrons da ligação π vai vir para o oxigênio. Então, o que nós vamos ter aqui como intermediário? Então, vamos desenhar aqui o R' ligado no carbono, o carbono ligado no oxigênio. O oxigênio tinha dois pares, ganhou mais um da ligação π, ficou com três pares, com a sua carga negativa. Ligado nele, nós temos o R, e o outro R que entrou no composto de Grinhar. Muito bem, na próxima etapa, o que vai acontecer? Nós temos o H₃O⁺. Vamos desenhar aqui o oxigênio ligado nos três hidrogênios. Um, dois, três. O par de elétrons aqui disponível e a carga positiva. O nosso ânion alcoóxido vai vir, vai juntar com o H⁺, vai quebrar essa ligação. Esse par de elétrons volta para formar a água para o oxigênio. Então, nós vamos produzir um álcool. Então, vai ficar o R' ligado no carbono. Agora, ligado no oxigênio com dois pares, entrou o hidrogênio para produzir o álcool, o R e o outro R. Então, nós temos a produção de um álcool a partir da cetona nessa próxima etapa. Então, vamos reagir a um éster com excesso de reagente de Grinhar. Então, vamos colocar aqui esse éster com um, dois, três, quatro carbonos ligado agora no oxigênio, e o oxigênio ligado a mais um carbono. Aqui, a presença do C dupla O. Nós vamos usar um composto de Grinhar. Vou usar o CH₃MgBr, o brometo de metilmagnésio na primeira etapa, e na segunda etapa, a presença do íon hidroxônio, ou H₃O⁺. Muito bem. Quem vai atuar como nucleófilo? Nós já vimos o carbono que vem do reagente de Grinhar. Ele vai vir e atacar o carbono da carbonila, que é eletrófilo, e vai ocorrer a quebra da ligação. Então, o que nós vamos ter aí? Vai ser essa parte fora. O que nós vamos ter produzido nesse processo? Nós vamos ter aí a presença desse álcool. Nós temos aqui o grupo OH. E entrou do reagente de Grinhar duas partes metil. Uma para cá e uma outra para cá. Muito bem. O que formou esse carbono que está ligado ao OH? Ele é um carbono ligado a três partes carbônicas. uma, duas, três. Portanto, ele é um álcool terciário. Então, nós vimos aí que o reagente de Grinhar tem várias formas diferentes de produzir álcoois. Estimulando a 100mm É um bom nitro pessoal. Assim como uma 6ª sombra. E esse íme do agosto covering esse álcool. Obrigado.